Para a mágica de hoje eu pediria para que o espectador escolhesse uma carta, mas diferente de todas as outras, o espectador não verá a carta que ele mesmo escolheu. Então ele vai deixar a carta o tempo todo em cima da mesa, virada face para baixo, certo? Então digamos que o espectador tivesse escolhido essa carta aqui, e sem ver nós vamos deixar aqui o tempo todo. Então ele tinha 52 opções de escolha e ele escolheu apenas uma única carta que eu não sei e ele muito menos. Mas eu tentarei fazer uma previsão da carta que ele supostamente escolheu selecionando 3 cartas. Uma carta irá representar o naipe da carta selecionada, outra carta irá representar o valor e uma terceira carta é uma carta de segurança. Vou deixar ela ali só por garantir a caso eu erre as duas cartas, certo? Então vamos lá, selecionar a primeira carta aqui, que pode ser essa carta aqui, um 5, 5 de copas. Eu acho que a carta selecionada foi do naipe de copas, então vou deixar ela aqui, virada face para baixo. Selecionar a segunda carta. Então essa carta aqui ela está representando o naipe. Escolhi uma carta agora para representar o valor da carta. Pode ser um 10, 10 de copas, isso é uma boa carta. Então vou deixar ela aqui. E uma carta de segurança, né? Pode ser esse 2, certo? 2 de ouro. Espero que a câmera esteja pegando. Certo? Então eu selecionei essas 3 cartas aqui. Um 5 de copas, um 10 de copas e um 2 de ouros. Que no caso, eu acho que a carta que a pessoa selecionou foi um 10 de copas. Vamos ver aqui. Ó, o naipe eu acertei. Mas eu não acertei o valor. Porque 2, 5, 10... É, eu acertei o naipe. Mas, calma, o mágico nunca erra. Pois com apenas um estralo de dedos, as cartas que eu tinha selecionado errado, se transformam exatamente nos 3 ases do baralho. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir. Que é uma mágica muito legal por pegar todo mundo desprevenido lá pro final da mágica. E galera, eu vi que teve muita gente que me ajudou com o crescimento do canal. Pois conseguimos quase mil inscritos em duas semanas. Então muito obrigado a todos vocês que compartilharam o meu canal. Que me ajudaram com o crescimento. E conto mais ainda com a ajuda de vocês. Pois estamos quase atingindo a meta de 30 mil inscritos. Pois quando atingir essa meta, eu trarei o curso de Cartomagia. Ensinando todas as mágicas do Bugano somente com o Cartomagia que eu faço aqui no canal. Então compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. Mesmo que ele não goste de mágica, pede pra que ele se inscreva. Pra me ajudar com o crescimento. Para que eu consiga trazer esse curso pra vocês. Pois eu não consigo trazer sem antes batermos a meta de 30 mil inscritos. Certo? Então compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. Se você ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever-se. Pra que vocês consigam aprender mais mágicas de um nível, ó. Um empurro mais avançado. E agora sim, sem mais enrolação. Vamos pro tutorial da mágica de hoje. Galera, a mágica que eu ia ensinar hoje é fácil. E ao mesmo tempo é muito complicada. Pois você precisa saber fazer um movimento chamado de Spread Cool. Pra conseguir realizar esse efeito aqui. Eu vou tentar colocar a câmera em um ângulo de visão aqui por baixo. Pra que vocês consigam ver melhor como que funciona este movimento. O Spread Cool é uma técnica onde você consegue controlar uma carta aleatória aqui do meio do baralho pro topo do baralho. Igual eu acabei de fazer com esse 3 de ouros. Certo? Vou fazer agora com as cartas viradas pra você. Vou controlar esse 10 de pausa aqui, ó. Você vai fazer este movimento e vai controlar a carta pra base. Certo? Esse daqui é o Spread Cool olhando por baixo. Mas como que você realiza este movimento? Pra realizar o Spread Cool você vai fazer o mesmo movimento como se você estivesse pedindo pra pessoa escolher uma carta. Este movimento mais ou menos assim. Como se você estivesse passando as cartas. Normal. Utilizando desse movimento com a sua mão oposta. A oposta a que você passa as cartas. No caso eu passo as cartas com a mão direita. Certo? Eu passo as cartas assim. Com a mão oposta você vai puxar a carta que você quer controlar pro topo ou pra base. Como que você faz isso? Você vai passar as cartas aqui assim. Digamos que eu quero controlar esse 3 de copas. Certo? E com esses 3 dedos aqui você vai puxar a carta um pouco pra trás. E vai meio que inclinar ela. Mais ou menos assim. Tá vendo? Que ela meio que abre uma aba. Por quê? Porque as outras cartas. As cartas que sobraram. Essas aqui. Você vai colocar por cima da carta. Você vai fazer isso daqui. Por cima na minha... No meu ângulo de visão. Pra vocês eu estou colocando por cima do 3. Certo? Você vai simplesmente fazer este movimento aqui. Porque com ele você consegue controlar ela pra base. Então você vai fazer isso daqui. Vai passar as cartas. Vai puxar a carta com a mão. Vai meio que inclinar ela assim. Vai abrir uma aba. E as outras cartas você vai colocar por cima. Certo? Então agora eu vou tentar controlar 4 cartas pro topo do baralho. Pra que vocês vejam em movimento como que o Spread Cool funciona. Certo? Eu vou tentar controlar os 4 ases do baralho. Então eu já controlei o primeiro que é o Ice de Copas. Que eu já encontrei. Ele estava aqui na base. Faltam os outros 3 agora. Aqui ó. Ice de Ouros. Ice de Espadas. E o último Ice que eu não encontrei. Ah, ele já estava aqui no topo. Certo? Fazendo este movimento. Você consegue controlar as 4 cartas pro topo do baralho. Utilizando apenas do Spread Cool. Que é um movimento bem fácil. Não é muito difícil. Mas que precisa um pouco de treino pra conseguir realizá-lo. Mas olhando de cima. O Spread Cool é basicamente esse movimento aqui. Vamos procurar uma carta pra controlá-la aqui pro topo. Certo? Vamos utilizar o 8 de Paus. Pode ser. Aqui ó. Vamos procurar o 8 de Paus. Certo? Fiquem atentos para achar o 8 de Paus aqui no meio. Aqui ó. 8 de Paus. Não está exatamente no meio. Mas tem muita carta ainda pra chegar no topo do baralho. Certo? Mas o Spread Cool é este movimento aqui. Eu simplesmente junto as cartas e controlo ela pro topo do baralho. Vou fazer mais uma vez agora com o Ice de Copas. Vamos procurar o Ice de Copas aqui. Mais ou menos aqui. Novamente estava mais ou menos perto do 8. Mas com o movimento você consegue controlar ela novamente pro topo do baralho. Então o Spread Cool visto de cima e visto de frente fica muito invisível. Pois não tem como notar. Porque você está simplesmente passando as cartas. Depois que você já souber fazer perfeitamente o Spread Cool. Você já consegue perfeitamente realizar o seu efeito. Pra isso você vai precisar ou forçar uma carta. Ou fazer igual eu fiz na performance do vídeo de hoje. Eu simplesmente utilizei um baralho marcado. Que com o baralho marcado você consegue perfeitamente saber qual carta o espectador selecionou. Sem precisar ver. Sem precisar fazer um pick. Sem precisar fazer nenhuma técnica. Nenhum controle. Nem nada. Você vai simplesmente olhar pra carta. Olhando o dorso dela. Pelo dorso da carta você já consegue perfeitamente saber qual carta ela selecionou. No caso aqui ele selecionou um 5 de espadas. Como ele selecionou o 5 de espadas. A única coisa que você precisa fazer na mágica. É o Spread Cool dos outros 3 5 que estão faltando. Então você vai simplesmente fazer de conta que está selecionando as cartas. E vai procurar o primeiro 5. Quando você encontrar o primeiro 5 aqui. 5 de paus. Certo? Você vai fazer o Spread Cool dele. Que eu já estou com a carta posicionada aqui. Para fazer o Spread Cool. E você procura uma outra carta aleatória que não seja o 5. Certo? Digamos que eu selecionei esse Ice de Copas aqui. Certo? Nesse momento você vai fazer de conta que vai pegar esse Ice de Copas. Mas na verdade você vai estar empurrando ele para baixo do 5. E vai estar pegando o 5 no lugar dele. Em um movimento rápido a pessoa acha que eu estou simplesmente pegando a carta de cima. Que na visão dela era o Ice. Certo? Agora vamos procurar os outros 2 5 que estão faltando. Que no caso aqui é o 5 de Ouros. Aqui ó. 5 de Ouros. Certo? Novamente você vai fazer o Spread Cool da carta. Eu já estou com o Spread Cool posicionado aqui. Vou procurar uma outra carta. Digamos aqui que eu vou utilizar agora a Dama de Ouros. Certo? Você vai empurrar e vai puxar o 5. Olhando em uma visão rápida a pessoa acha que eu estou pegando a Dama. Só que na verdade eu estou pegando o 5. Porque eu estava com o Spread Cool. E agora você vai procurar a última carta. Que é o último 5 que está faltando. Então você vai fazer o mesmo movimento. Você vai procurar o 5 aqui. Quando encontrar você vai fazer o Spread Cool dele. Vai procurar uma carta aleatória. Vai empurrar e vai puxar o 5. Certo? E pronto. A mágica já está finalizada. O resto é pura interpretação e puro discurso. Você vai estalar os dedos. Fazer o seu discurso. E as cartas que supostamente estavam erradas. Se transformaram nos 3 5 que estavam faltando. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram. Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Ativar o sininho. E clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. Para me ajudar a atingir a meta de 30 mil inscritos. Certo? Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. E até a próxima. Para a mágica de hoje nós iremos utilizar este baralho aqui. Completo com todas as 52 cartas. Mas antes de tudo vamos misturar. Para que a escolha da carta seja completamente aleatória. Certo? Depois de misturado o baralho eu pediria para que o espectador escolhesse uma carta. Então digamos que ele tivesse escolhido. Sei lá. Essa carta aqui. Depois de selecionado eu pediria para que ele memorizasse a carta. E não esquecesse para me ajudar na mágica de hoje. Certo? Com a carta virada face para baixo. Eu ia simplesmente devolver a carta para o baralho em algum lugar completamente aleatório. E para ter certeza que a carta está realmente perdida. Nós podemos misturar um pouco mais o baralho. Certo? Para essa mágica eu não irei.